Senhoras e senhores, MR da Rádio Olha, MCZ Franklin novamente preparando-os para o seu grande salto Lá vem ele, virado no 120 E lá vai ele, vai pular, hein? Passou virado uma manteiga no pão aqui, senhoras e senhores Informando Guaraná Antártica Rapaz, parece até que eu tô fazendo problema com Guaraná Antártica, né? Agora vamos para os comentários do nosso grande comentarista desportivo Do novamente, execução do salto foi perfeita O tempo foi certo E a distância foi a mesma Não diga isso não, pô É verdade Pô, sai disso aí